Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Hoje é o Dia Nacional do Diabetes, uma doença que vem aumentando em todo o mundo em decorrência da má alimentação e do sedentarismo. De São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz traz as informações para a gente. Olá, Ricardo. Olá, Roberto. É um quadro preocupante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma a cada 11 pessoas em todo o mundo tem diabetes. No Brasil, a doença também avança. O Ministério da Saúde registrou um aumento de 60% no diagnóstico da diabetes entre 2006 e 2016. Hoje, nove a cada 100 pessoas no país são diabéticos, mas apenas metade sabe disso. Isso porque o tipo mais comum de diabetes é o tipo 2, que acomete as pessoas que estão com sobrepeso. A obesidade impede que o organismo processe a glicose corretamente. Apenas 10% dos casos registrados no país são do tipo 1, decorrente de um problema metabólico. O fato é que o custo da doença para o Sistema Único de Saúde deve dobrar até 2030. Por isso, é tão importante cuidar da alimentação e praticar exercícios regularmente. A recomendação médica é bastante conhecida da população. Difícil é dispensar os doces e abandonar o sedentarismo. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. E atenção estudantes, estão abertas até 1º de julho as inscrições para o processo seletivo do financiamento estudantil, o FIES, e também do PFIES, que é o contrato feito com os bancos privados. A repórter Alessandra Lago tem os detalhes. Estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Serão 46 mil bolsas e instituições privadas. Pode se inscrever quem participou do Enem a partir da edição de 2010 e tem obtido nas provas uma média igual ou superior a 450 pontos. Além disso, é preciso ter tirado nota acima de zero na redação. Também deve estar matriculado em um curso superior cadastrado no programa. O FIES está dividido em duas modalidades. A que não tem cobrança de juros voltada para estudantes com renda familiar mensal bruta per capita de no máximo 3 salários mínimos e o PFIES, que tem uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. O resultado da pré-seleção nas duas modalidades será divulgado no dia 9 de julho. Os inscritos no FIES devem ficar atentos a uma chamada, que é única, e na lista de espera. A pré-seleção dos participantes da lista de espera ocorrerá no período de 15 a 23 de julho. Já o PFIES terá apenas a primeira chamada. Para mais informações, é só acessar o site fies.mec.gov.br. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto